Pensa na saudade Me fez chorar Diz pra mim que é só um pesadelo, que eu vou acordar Que eu vou te ver, que eu vou te amar Desliga o telefone, vem dizer na minha cara que é mentira todo o nosso amor Eu quero ver você perto de mim, ter a coragem de dizer que tudo acabou Não vou aceitar, não vai ser assim Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta Não vou te deixar, não vou desistir Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta de mim Desliga o telefone, vem dizer na minha cara que é mentira todo o nosso amor Eu quero ver você perto de mim, ter a coragem de dizer que tudo acabou Não vou aceitar, não vai ser assim Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta Não vou te deixar, não vou desistir Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta Não vou aceitar, não vou aceitar, não vai ser assim Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta Não vou aceitar, não vou te deixar, não vou desistir Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta de mim Pensa na saudade que tá aqui dentro do peito meu Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta Eu quero ver se cada cara vai usar a mesma fala que não gosta